Muito bem, são 11 horas e 48 minutos em São Paulo, rapaz do céu, eu tô completando então 20 anos de televisão à noite, contando um ano e pouco eu fiquei com o Roberto Avaloni lá na Gazeta, né, futebora com onde, eu levava os patrocinador lá, Rede Copel, Adidas, Lecoque Sportif e Williams Sports, só que o Avaloni não deixava eu fazer durante o programa lá, quando chegava no fim ele falava, faz os quatro, e quem que atendia o telefone lá uma ou duas vezes, o atendedor de telefone, eu vou citar isso, pra que o cara que tá hoje nos píncaros da glória, ele no começo da carreira ele atendia telefone, alô, seu nome, a pergunta é pra quem, é pra Mário Marinho, é pra Milton Neves, é pra Wanderlei Nogueira, é pra Eduardo Fará, dependendo dos convidados do dia, Kleber Machado, que tá aqui comigo, rapaz, cê tá bom, Kleber Machado, como é que vai? Tudo bem, Milton, bom dia pra todo mundo. Cê tá emocionado por falar no mais importante microfone do rádio brasileiro? Ah, essa rádio aqui, como diria, como diria os grandes, essa rádio aqui. Bandeirantes, cada dia é melhor que antes. Eu tenho muita ligação com a rádio, eu comecei a trabalhar aqui, né, meu primeiro emprego foi aqui, 79, meu pai trabalhou aqui muito tempo, só trabalhou aqui. O Aldo, né? O Aldo José, só trabalhou aqui, a vida profissional dele foi aqui, morreu cedo, mas sempre trabalhou aqui, então claro que eu tenho uma... E o Cleiton. Meu irmão, meu irmão trabalhou aqui, o Dalton Machado, que foi diretor comercial aqui, era afiliado de casamento dos meus pais. O último lançamento da grade da Band no ano passado, aqui no Pobre Juan, eu jantei, almocei com o Denilson Show, eu, ele, o teu irmão, a esposa, nós ficamos na mesma mesa, aí ficamos falando mal de você a tarde. Ah, eu acredito. O meu irmão começou aqui como discotecário, depois passou pro comercial e hoje vive nesse mundo da publicidade. Hoje tá rico, né? Esses caras da propaganda tão tudo ricos, né? Alguns, né, Milton? Tem alguns que fazem o volume. Mas assim, então eu tenho um carinho, evidentemente muito grande pela rádio, assim, vim pra cá pra andar aqui pelo corredor e ver como as coisas são diferentes, né? Fisicamente, a rádio... A rádio era aqui nesse local mesmo? O estúdio era aqui, esse andar aqui era só de estúdio, praticamente só de estúdio, tinha estúdio do FM, não tinha tantas... Hoje tem Nativa. Que o CEO Mário Bacei. CEO Mário Bacei, tem a Nativa, tinha a Rádio Bradesco, tem a Rádio Trânsito, e a Band FM, que é a grande líder. Na época tinha a Band FM, que era uma rádio... E a Band AM só. E tinha, na época, quando eu vim pra cá, eu acho que a programação do FM tava começando, porque você lembra da identificação, né? Z, Y, E... Eira Martins. É, e às vezes era uma identificação que era colocada aqui no estúdio. E nos prefixos, você fala assim, 840 kHz, FM 96,1, que era o FM da bandeira, 96,9, não lembro, que hoje é a Band News, enfim. A coisa cresceu demais. Mas fisicamente tá tudo diferente. Aqui era só estúdio. A central técnica, o controle geral era no andar de baixo. As redações eram todas no andar de baixo. A empresa cresceu, né? Hoje tem quantos canais, quantas emissoras de rádio. Então, fisicamente mudou bastante. Mas naquele tempo, começou até, a televisão surgiu em 1950, só tinha rádio AM. Uma rádio AM, cada grupo tinha uma rádio AM. E o FM servia mais pra, era música ambiente, né? Já não é do meu tempo, é de anterno, mas era aquela música ambiente, música de elevador, que se chamava depois, é que começaram a descobrir que o FM passou a ser um veículo de qualidade de som, tanto é que a rádio hoje tem, nos 90,9, nos 840, pra você ter uma qualidade de som mais legal. Rádio é uma coisa espetacular. Ô, Cléber Machado, você não, você, quer dizer que você começou na comunicação, você hoje é um sucesso, você começou na Rádio Bandeirantes. Eu comecei, você lembra do Luiz Aguiar? Claro, com os Brotos Comandos. Os Brotos Comandos. Luiz Aguiar, que foi apresentador da Rádio Bandeirantes, anos 60. E o Luiz Aguiar tava na época, fim dos anos 70, na Rádio Tupi. Ele era o diretor artístico da Rádio Tupi. E o Luiz Aguiar, até hoje, ele me vê e chora, por causa do meu pai, né? Ele mora em Ribeirão. Ele mora em Ribeirão. Até hoje, quando ele me vê, ele solta uma lágrima. E minha família conversou com ele, minha mãe, minha tia, eu fui lá e ele me arrumou um estágio na equipe do plantão esportivo, do Mané Ramos, Zé Ribeiro, Zé Roberto Ramos. Zé Roberto Ramos, o futebol internacional, aí eu fiz um tempinho. Darley e Basile, que hoje é motorista de táxi. Já era naquela época. Já era? Já era. Ele já fazia duas funções. E era o coordenador do plantão. Mas eu fiquei lá um pouquinho. Aí, no ano seguinte, eles me chamaram, eu fiz... E tinha um repórter também lá. Com Antônio. Marco Antônio, que também era taxista. Aí, em 79, no começo, eles me chamaram, eu fiz férias do Office Boy. Para entrar, né? Antônio Carlos chamava o Office Boy. Ia na 7 de abril. E de linha, na época, né? Pedia linha. Na Telespe. Telespe. 7 de abril, era em Bratel, Telespe. Linha aqui para transmissões de quarta-feira. Aí, no mês seguinte, eu passei a trabalhar no plantão. E, simultaneamente, eu vim trabalhar aqui. Aí, eu vim trabalhar aqui na publicidade, no departamento comercial, que fazia a tripa comercial. Depois, eu fui, conversei com o Alberto Curado, que foi, assim... Deve ter sido o tempo do Samir Razuki, né? O Salomão era superintendente, o Samir era diretor comercial, o Curado era diretor artístico. Aí, eu fui trabalhar com o Curado e daqui a gente foi para a Rádio Globo e tal. Então, é você que transmite tudo. O Salomão Esper transmitiu aquela célebre vitória de Ben Hurjudá naquela corrida de biga. Cláudio Carçugue comentou e o Wilson Futeboldi foi a porta de campo. Foi uma transmissão espetacular. Salomão Esper, né? E quase perdeu a chegada. Quer dizer que você trabalhou no... Depois, você ficou quanto tempo aqui no Morumbi? Aqui, um ano e meio. Aí, fiquei seis anos na Rádio Globo. Fiquei dois anos, em duas passagens, dois, três anos na TV Gazeta. E aí, fui para a TV Globo. Lá em São José, primeiro. Mas fora do ar, estávamos brigando aqui. Mas você tem memória boa, mas eu tenho também. Pode ter sido uma vez, ou duas, ou três, mas... Não, fiz... Eu acho bonito isso, porque você é um grande narrador hoje, mas você foi atendente de telefone... Porque foi assim, ali, quando eu fui trabalhar lá, era 84, mais ou menos, o Edson Scatamachia, que era o coordenador da equipe do Osmar Santos, na Rádio Globo... O mentor de Osmar e Faustão. Saiu da Rádio Globo. E um dia eu cruzei com ele na galeria da PAN. Lá na galeria do pregadão. No ser... O Stone Churchill. Ele falou, pô, estou indo para a Gazeta, vou fazer um jornal à noite, está afim de trabalhar lá? Falei, pô, será que dá para conciliar? E eu conciliei, eu era repórter do jornal dele. O João Carlos Albuquerque apresentava o jornal. Ô, canalha. Sandra Marta. Eu não gosto desse apelido dele. Mas ele... Aquele sujeito de canalha não tem nada. Nada, gente boa, besta. E depois eu virei apresentador, saí e voltei e tal. E quando o Avalone conseguiu voltar com a mesa, futebol debate, que aquele futebol com 11 é o primeiro, né? Lá atrás, segunda-feira. Esse é o Milton Peruzi. Peruzi, Perão, Petri e tal. Galvão Bueno começou ali. Começou lá, o Galvão... O Galvão, segundo a lenda, e é verdade, não é lenda, ele fez um teste para ser comentarista. Ele e Reinaldo... Ai, meu Deus. Reinaldo, me fugiu Reinaldo. Quem? Os dois passaram, entendeu? O teste foi o Roberto Petri que fez. Então passaram Galvão Bueno e Reinaldo Simi Jr. Reinaldo Simi Jr. Diz que o Antônio Carlos Ferreira, lembra do Ferreirinha? Ferreirinha. Também fez esse teste, enfim. Aí o Avalone conseguiu voltar com a mesa, aí a mesa passou a ser domingo à noite, que a do Peruzi era segunda à noite. Futebol é com 11. Futebol é com 11, belíssimo nome, né? Canal. Vamos lembrar todo mundo. O Peruzi era o comandante palmeirense, Perão de Castro Santista. Zé Italiano. Zé Italiano, corintianismo. Geraldo Blota. Geraldo Blota. Petri. E tinha José Silveira. Rubens Pet. Rubens Pet. Tinha o Rui de Moura. Barbosa Filho chegou a participar. Barbosa Filho. Tinha um do Maranhão chamado João Batista. Osmar de Oliveira e Geraldo Bretas fizeram um pouquinho também. Ciro José chegou a fazer também. E esse José Silveira, e era um senhor de idade, são paulino, muito inteligente, ele faleceu na casa da filha dele em Joinville. Ele era de São José dos Campos. Era o time, e era bem bolado o negócio, que era o Peruzi no meio, cinco de um lado, cinco do outro. Quebrava o pau lá. Diz que o Peruzi que inventou a história de terminar em pizza, né? Isso foi ele mesmo. Foi ele que inventou. Aí o Avaloni voltou. E quando voltou à mesa redonda, você foi um pouco depois, alguns meses depois, você voltou. Eu fui ali por oito, cinco, oito... Não, não. Começou em 85. Noventa eu estava, porque o Neto foi no programa quando ele fez aquele gol de bicicleta. Mas começou em 85. Então, eu ainda estava em 88. Em 88, 89... Foi 88 que o Neto fez o gol de bicicleta. 88, é. A final do campeonato. Aquele ano, eu trabalhava lá, fazia férias no Jornal da Tarde. O Avaloni me arrumou para fazer férias no Jornal da Tarde, que ele era chefe de reportagem no Jornal da Tarde. E no começo era assim mesmo. A gente ia lá, tinha as meninas que ficavam ali e a gente ajudava. Fazia ficha, entregava as fichas, dividia as fichas. Na verdade, a gente dividia. E eu levava as fichas embora. Para responder, né? Ele não deixava eu responder. A minha pilha era maior. Ele não deixava. Sabe o que eu fazia segunda-feira? No telefone 853-6987. Lá em Pinheiros, onde eu morava na Capote Valente. Segunda-feira, eu ficava lá na cama, ligando para as pessoas. O César Saqueto, que vai ser pai agora, trabalhou comigo em duas rádios. O César Saqueto falou que eu cheguei a ligar para ele três vezes quando ele tinha 5, 6, 7 anos. Porque o pai dele gostava muito de mim. O mundo é muito diferente hoje, né? Hoje é a internet. E nós não estamos falando de 100 anos passados. Estamos falando de 30 anos atrás. Mas, Cleber, vamos fazer justiça aqui a Roberto Francisco Avalone, com o qual eu tive um pau violento há 20 anos, em setembro de 97. Esse já não estava mais lá. E ao completar 20 anos, eu o convidei e ele veio aqui ao Terceiro Tempo da Band. E teve uma enorme recepção. Ele está muito simpático e tal. Então, o que aconteceu? Naquela época, o Brasil não ganhava a Copa do Mundo. Nós ganhamos 80 aí. Nós ganhamos aquela Copa de 70 e o Brasil ficou sem ganhar. 8-2, 8-6. 24 anos. Entendeu? 90. Então, ninguém queria... As grandes televisões não estavam afim de mesa redonda, não. A única que tinha era mesa redonda do Avalone. O José Val Peixoto fez lá também. O José Val apresentou o jornal... Eu apresentei o jornal com o José Val. Com o José Val Peixoto. E ele voltou para lá para narrar. Eu lembro até da frase dele. Ele começou a narrar na TV. Aí um dia ele falou... Eu não conheço mais os bonequinhos. Está difícil. Aí ele foi para o jornal. Espetacular. O cara de... José Val Peixoto Guimarães de Presidente Brudente. Meu grande amigo. Apresentou o jornal lá. Ô, Cleber, mas falando da tua carreira. Todos nós cometemos erros espetaculares. Quem faz ao vivo não tem jeito. Qual foi a grande rata que você cometeu? Eu pensei que você é tão calmo. Você... Eu não tenho lembrança. Tanto é que a gente tem uma seleção de grandes erros do rádio e da televisão. Mas eu não conheço nenhuma tua. Toda vez que eu venho aqui na Bandeirantes, eu faço questão de falar uma coisa assim. O quinto sinal vai marcar a hora oficial do Brasil. Meio dia. Isso é espetacular, né? É tradição. Espetacular. Você é demais. Espetacular. Então, cara. Só que às vezes eu não fico lembrando muito. Eu lembro de algumas coisas assim. Fórmula 1. Eu acho mais difícil de narrar a Fórmula 1. Como é difícil? É difícil de boxe também. Boxe até que me virava bem. Eu fiz muita luta de boxe. Eu comecei a narrar mais na TV Globo fazendo outros esportes, né? Porque tinha lá o Galvão, o Luiz Alfredo ainda estava, o Oliveira Andrade estava. Então, eu fui chegando e eu fiz muito outros esportes. Então, esses eventos de domingo de manhã eu fazia vários. Eu fiz quase tudo lá. E a gente começou a transmitir boxe na noite de sábado. Muita luta de boxe. Aí eu comecei a transmitir. A luta que o Mike Tyson mordeu a orelha do Evander Holyfield, eu transmiti. Então, essa era legal. O boxe até que me virava bem. O Ciro José, que era o diretor na época, foi um bom narrador de boxe. E ele me deu umas dicas e foi legal. Por exemplo, na Fórmula 1, uma vez, o Barrichello ultrapassou um cara e eu vibrei na narração e ele estava ultrapassando um retardatário. Não, a célebre tua na televisão brasileira é aquela do Barrichello. Então, mas essa aí é... Hoje não, hoje não. Hoje não. Como é que foi isso? Você que é um cara sensato, você acha que isso... Aquilo foi uma rata ou foi natural? Foi natural. Foi marcante, eu diria. Sabe quando foi aquilo? Porque até hoje o pessoal brinca na internet. Olha, direto comigo. Eu estou passando em algum lugar. Hoje não. Hoje sim. Aquilo foi em 2002. Olha, 2002. E aquilo foi... A culpa foi do Reginaldo Leme, né? Que a gente estava fazendo a corrida. Um ano antes, em 2001, na corrida da Áustria, o Barrichello estava em segundo, o Schumacher estava em terceiro. E o campeonato ainda estava bem disputado, o Schumacher precisava dos pontos. A Ferrari mandou trocar. Então o Schumacher chegou em segundo, o Barrichello chegou em terceiro. No ano seguinte, em 2002, o Barrichello fez pole position, largou na frente e estava dominando a corrida o tempo todo. E no meio da corrida eu falei para o Reginaldo, lembrei o caso. Lembrei o caso. E o Reginaldo falou, é, eu não sei não, o ano passado aconteceu isso. Eu falei, ah, esse ano não vai acontecer. O Reginaldo falou, eu não apostaria. Eu falei, ah, Reginaldo, eu aposto. Pô, aí no final eu falei, vou ganhar essa aposta do Reginaldo e comecei. Última volta, grande prêmio da Áustria, o Arriquello, pole position, o melhor tempo na sexta, no sábado, ponta a ponta. O ano passado, esse ano, ele vai ganhar. O ano passado ele perdeu. Hoje não, hoje não. Aí ele freia, o cara passa. Hoje sim? Hoje sim. Uma das coisas mais marcantes da história da TV. Mas foi absolutamente natural. Mas não foi erro. É, então. Tem cara que acha que é gafe, tem cara que acha que é natural. Agora, você falou um passando de Claudemiro de Oliveira Andrade. Sim, claro. Você sabe que ele está sendo condecorado pelo governo chinês, né? Sim. Porque ele está criando o Urso Panda lá em Campinas, que produz mais Urso Panda em Campinas do que em Pequim. E também é um dos grandes homenageados pelos estúdios que produziram o Zorro. Zorro também. Zorro do capa-espada. Ele tem vários. Ele é muito rico, né? Ele tem lá no Norimitiga o café carecão, o produto quanto é lado. E ele tem aras, entendeu? Então, o cavalo dele é tonto um, tonto dois, tonto três. Inclusive, ele tem uma experiência muito grande de buscar um... Como é que chama? Não é pedigree, pedigree de cachorro, né? Não sei se cavalo também é. Embriões. Não, não. Embriões, mas todo o histórico do animal. Não, e ele tem um histórico. E o cara é muito bem-humorado, né, amigo? E isso que eu ia falar. Porque ele é o cara mais bem-humorado da história do rádio e da televisão. Trabalhei com ele em rádio e televisão, acho que uns 30 anos. E uma vez... Você ainda não era narrador. O Fausto. O Fausto, começamos juntos. É o seguinte, o Galvão Bueno tinha ido para aquela CNT lá? Tinha ido para o Paraná? Tava lá, pô. E botaram o Oliveira Andrade para narrar a Fórmula 1. E ele foi para a Alemanha. Não, você tá louco. Isso foi antes. Fala, mas diga. Bom, mas ele foi um grande prêmio da vida. Esquece o ano. Não interessa, ele foi para a Europa. Foi. O Ciro José era o chefe. Grande prêmio da Alemanha, exatamente. Ele foi narrar e narrou. Acabou a corrida, beleza. Às vezes ele foi para o aeroporto, tá lá no gate dele esperando o embarque, meia hora e tal, etc. Só que aí o Ciro ligou e falou, olha, mudança de plano. Você vai ter que ficar aí mais uma semana. Eu falei, mas por quê? É porque o Roberto Marinho, ele tem uma égua aqui, que é a égua que é a paixão dele. E ele precisa do esperma, do melhor cavalo do mundo que ele comprou, caríssimo e tal. Mas tem que esperar e não pode ter relação sexual orientada. Tem que ser espontânea. Então ele tem que ficar uma semana lá na cidade próxima lá do Aras, porque assim colhe o material e ele traz. Tá, mas o que eu faço? Você quer que eu vá lá mexer com o cavalo? Não. Você vai esperar. Os veterinários vão tirar, vão dar um frasco, você traz o frasco. Enquanto isso, você fica uma semana aí na Alemanha. Eu vou te botar no Hotel Cinco Estrelas, a tua esposa está indo também, 100 dólares diário para ela, 500 dólares para você e beleza, você fica aí, tá bom? É, tá bom. Teve que ficar, ficou. Aí, dali uns 3, 4, 5, 6 dias, aconteceu o cavalo que usou a égua lá. A efeméride. É. Colheram o material e deram o frasco para ele e vieram embora, primeira classe e tal, sabe como é que é. Aí, chegou lá no Rio, foi lá na diretoria da Globo, entregou o frasco lá para o diretor e tal, porque o Alberto Marinho queria, porque queria o frasco para inseminar a égua dele. Aí, ele com aquele bom humor dele, entregou, deram uma love letter para ele, mais um cheque e tal, ele ficou feliz da vida. Depois, ele entrou no avião e falou para a mulher e escutaram. Olha, veja aí, eu sempre fui radialista, apresentador, produtor, repórter, narrador e agora virei carregador de porra. Aí, quando ele fala assim... Pai égua do Roberto Marinho, ele fala assim, pô, eu entrei na sala, né, mano? Aí, eu falei, bom, agora o doutor Roberto vai me receber. Nada, xaim, acessou. Obrigado, senhor Oliveira. Oliveira é o máximo. Oliveira é uma coisa espetacular. Então, eu faço projeções em relação a ele. Final de Copa do Mundo agora, Bandeirante, se Deus quiser, vai fazer a Copa do Mundo com vocês agora. Aí, chega na final, Alemanha e Argentina. Oliveira, sei que vai narrar a final. Pô, mas por quê? Porque você foi escalado, né? Se fosse o Brasil... Se fosse o Brasil, não me ponha. Faz essa porcaria desse jogo argentino aí. E a Alemanha aí, que porcaria, pô. Ele já te falou do teste pra Copa de 86, não? Espera aí, eu tava escutando. Então, essa porcaria desse jogo, final de Copa do Mundo aqui na Rússia, a Alemanha e a Argentina, que porcaria. Me puseram porque não tem o Brasil. Se tivesse o Brasil, seria outro e tal. Dali meia hora... Ô, Oliveira, saiu um antidoping aqui, ó, do jogo de quarta-feira da Alemanha. O jogador tá adopado. A Alemanha foi eliminada. É o Brasil que vai fazer a final com a Argentina. E você que vai narrar. E o jogo vai ser na Sibéria. Aí ele... É porque é frio pra burro lá. É frio pra burro lá. Se fosse em outro lugar, não iam me colocar. Eles querem me enterrar vivo no gelo. Que eu peguei uma gripe. Eles estão me... Ele colocou na história de 86. Aí nós fomos fazer um teste de 86. Quem vai narrar a Copa? Luiz Alfredo pegou o jogo, sei lá eu, Inglaterra e Alemanha com o áudio-guia em inglês. Eu peguei Arábia e Japão com o áudio-guia em árabe. Quem foi pra Copa? Mas existe pessoa mais legal do que Oliveira André? Algumas. Não vamos enumerar aqui pra gente não esquecer ninguém. Não, mas é boa gente. Boa noite. Agora o... Vou dividir quarto com ele em Dallas. Quando você falou que o calor era ensurdecedor. Você falou isso mesmo? Não, isso não. Calor aqui em Dallas é ensurdecedor. Não, eu tenho meus... Você falou, fala. Saiu até no UOL aí. Porque o nosso querido Gustavo Berton, infelizmente, deixou a Bandeirantes. Eu gosto muito dele. E eu tenho essas minhas pataquadas, né? Eu falo que fulano é o cara mais bonito. Eu vi essa aí, eu vi. É o cara mais bonito, segundo o Claudio. Você falar que um cara é bonito pro Zaidan, ele te fuzila. É mesmo? Com qualquer metralhadora soviética, russa. E eu gravo. Isso aí foi gravado em novembro. Porque eu gravo 40 gols, grande momento. E calhou de ter entrado exatamente... No dia que o cara saiu. O cara foi demitido. Porque o Gustavo Berton é um grande amigo meu, entendeu? Então é bom. Aí está Ado, goleiro nosso de 70, reserva do Félix. Olha como é que ele era, como é que está. Segundo o Gustavo Berton, o goleiro mais bonito que ele já viu na vida. Mas isso aí eu falo pra todo mundo. Que o Neto fala isso. Que o Ronaldo fala isso. Falo muitas vezes de vocês também, que não são da Bandeirantes. Mas calhou. E aí o pessoal... Ô, Flávio Rico. Aí eles pegam e batrulham. Como que se eu tivesse vindo aqui? Como que se eu tivesse vindo aqui... Eu estava em Nova Iorque, pô. Eu gravei isso em dezembro. E como que se eu tivesse vindo aqui... Ah, demitiram o Gustavo Berton? Então eu vou gravar aqui falando que o Ado é bonito, segundo ele, pô. Obrigado. Isso acontece. É, acontece. Agora aí... O Galvão Bueno narrou um jogo de Copa do Mundo... Trocando os dois times. Ele conta isso. Você chegou a acontecer isso, não? Não. Trocar time assim, não. Porque assim, ele pegou isso numa época que ele estava fazendo acho que off-tube, né? Então o negócio chegou lá e... Pô, tem hora que você pega... Era heroísmo, né? Pô, você pega... Por exemplo, eu não cheguei a pegar. Eles pegaram Fórmula 1 que você tinha que fazer mapa, de volta a volta, pra saber quem estava em primeiro, quem estava em segundo. Você já foi num autódromo? Eu fui. Viu uma corrida? Já apresentei vários programas. Aqui no Interlagos, né? Você tem alguma... Só que eu não entendo nada. Então dá pra ter alguma noção de quem está em primeiro e quem está em segundo? Se você fechar o olho duas voltas, quando abrir lá, você não sabe que volta. Ou o computador ou nada. É, agora é uma moleza, mas eles fizeram um mapa agora. A gente pegou fase mais assim... Comecei a narrar pra valer, 89. Então você já pega... Já é uma tecnologia um pouco mais... Que facilitava um pouco mais a vida da gente. Mas você pegar jogo que a escalação não chega, demora pra escalar. Aí você vê que tem mudança. Pô, o número 22 não está aqui nessa lista. Isso acontece. O Edemar Anuzek, que mora hoje em Curitiba, eu trabalhei muitos anos com ele, na Copa do Mundo de 82. Teve um jogo Peru e Camarões. E teve um gol de Camarões. Teve o gol, beleza e tal. Reprisaram o gol e o jogo continuou. Ele fazendo o tubo. Só que pra resumir a história, o jogo foi 0x0. Acabou 0x0. O gol foi anulado. Demorou... No replay. É, entendeu? Demorou meia hora pra... Porque até hoje fica o tempo todo com a Carla. Estamos vendo esse jogo aí, nesses 10 monitores, até o tempo todo. Então era muito difícil. No próprio rádio, nos tempos do teu pai, no rádio, o locutor... Então pedia-se a linha via Embratel, pela Telesp aqui, o jogo Santos e Milan. Vai começar 3 da tarde, horário lá. Beleza. Então o cara pegava no relógio aqui, o Pedro Luiz, deu 3 horas e ele... Alô, meus amigos do Brasil, estamos... E transmitia o jogo, comentava e tal. Dali 2 horas e terminava, encerrava. Aí o cara ia pro hotel. Ele ia pro hotel. Pedro Luiz, Senhor Gilhote, Haroldo Fernandes e tal. Eles ficavam esperando um telegrama chegar. Olha, foi jóia. A transmissão chegou legal. Mas muitas vezes, ó... Não chegou nada. Chegou nada. O Flávio fez a luta, uma das lutas do Ederjou. As duas. No Japão. As duas saíram. Chegaram. Você sabe que foi a maior audiência da história do Rádio Esportivo do Brasil? Outro dia eu cruzei com ele, faz algum tempo. Ele mora perto de Presidente Prudente. Não, agora ele tá em São José dos Campos. É? Ah, é? Ele é de Presidente Prudente, ele morou muito tempo em Águas de Santa Bárbara. Agora ele está em São José dos Campos cuidando da segunda esposa dele, que tá com... Encontrei com ele lá, em Presidente Prudente. A gente foi fazer um jogo... Ele se narrava muito. Muito, em cima da bola. Em cima da bola. Muito. Aliás, naquele tempo, os locutores eram mais valorizados porque não tinha concorrência na televisão. Só tinha tape às 10 da noite. Exatamente. Se o tape entrasse 9h59, o canal era multado. Ah, você falou da Gazeta. Eu comecei a narrar na Gazeta, mais recentemente, fazendo videotape, porque não tinha esse rigor do direito de imagem, do direito de transmissão. A gente fazia tape. Então tinha um programa lá, Sábado à Tarde, que ficava uma hora de tape, compacto no ar. Então a televisão não concorria. Hoje com TV fechada, com transmissão de jogo europeu, na época... Naquele tempo, você, para saber o andamento de um Palmeiras e Santos, com São Paulo e Flá-Flô, você tinha duas opções. Ir no campo ou ouvir pelo rádio. Como no campo cabe 50, 30, 60, 100 mil pessoas... Os outros... No rádio. Você tem aquele locutor aí e se mate? Se mate. Tem aí um locutor aí? Não. Ainda não. Entendeu? Mas o negócio é o seguinte. Em relação à rádio, você narrou? Não, não narrei. Na verdade, eu comecei a fazer reportagem lá na Rádio Globo. Fiz reportagem. Aí fiz um ano, quase dois, de reportagens simultaneamente. Eu trabalhava na artística, na programação, mas comecei a fazer reportagem. Uma época, o Osmar arrendou a Rádio Brasil de Campinas e mandou o Odinei para lá. Odinei Edson, que hoje faz Fórmula 1 aqui na Margarida. Mora em Portugal. Feito mesmo. E ele narrava os jogos lá. Eu fiz postos para o Odinei Edson, mas não cheguei a narrar jogo inteira, não. Que, aliás, é uma vontade que eu sempre tive. Não sei nem se dá para fazer, porque é diferente, né? As pessoas acham que é igual. É diferente. E não dá para comparar. É mais fácil, é mais difícil. Você fala muito de rádio, você faz avaliação de narradores, né? Vocês têm aqui três grandes narradores. Eu acho que tem grandes narradores na história e atualmente também. A televisão tem uma questão assim. Se você só falar Milton, Kleber, você vai ficar óbvio. Ao mesmo tempo, se você fugir do que está na imagem, você vai ficar um chato para o cara que está assistindo e nem todo mundo conhece os jogadores. Essa linha, assim, de o quanto você não vai ser óbvio e o quanto você precisa ser muito direto com a imagem é difícil. Mas você está bem no balanço, no bom humor e na informação. E sabe o que está ajudando muito vocês? A bolinha. Um momento muito emocionante é quando sai o gol. Que se a gente demora para falar, irrita o cara, está vendo? Se sai aquela bolinha e você demora muito para... Isso a gente leva bronca toda hora. Pô, sai a bolinha. Tem que falar logo da bolinha, porque isso é uma atração. E se você não dá logo o gol da bolinha, o telespectador fica maluco. Por mais que hoje tenha a segunda tela, o cara fica vendo e acompanhando, você tem que imaginar os tantos telespectadores que não estão acompanhando o jogo em outra tela que não seja da TV. Então, se você demora para dar a bolinha, você vai irritar o cara. O Cléber Machado, teu nome é só Cléber Machado ou tem alguma coisa? Tem um Tadeu no meio. Um Tadeu, é. Promessa, né? Então, tá. É verdade. Escuta aqui. Vamos fazer um ping-pong. Três... Sem fazer média, hein? É, difícil. Três narradores de TV, mortos ou vivos? Então, é... Eu vou fazer um ping-pong, só vou dar mais uns pong aqui, né? Porque eu acho que são os três caras que fizeram, nesses últimos 30, 35 anos, eles fizeram os caminhos que a gente segue hoje. Cada um tem o seu estilo e tal, mas são o Galvão, Bueno, o Luciano Duval e o Silvio Luiz. Eu voto assim também. Porque o Silvio, essa descontração que você fala, eu acho que se não tivesse o Silvio feito lá nos anos 80 na TV Record, talvez a gente não desse risada no ar. O Galvão Bueno é muito patrulhado. Né, quer que mandar embora e tal. Vocês lá, vocês compram tudo quanto é produto esportivo, bilhões de dólares e botam na boca dele pra ser o chefe. Se ele não fosse bom, eu já tava demitido há muito tempo, entendeu? E o Silvio Luiz que inventou essa brincadeira no ar, que fez um bem pra televisão brasileira, fico muito à vontade porque ele só fala mal de mim, uma obsessão. Aliás, ele fala mal de mim em todo mundo. Outro dia ele deu um pau no Odinei Ribeiro, segundo o Eduardo Savoy me contou. O Odinei Ribeiro é uma figura mais doce que tem. Se ele tiver, se ele tiver, o Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, fui o primeiro a falar o nome dele. Gosto muito dele, me trata muito bem, sou fã dele. Ele é um cara, sabia que a única coisa ruim que ele fez na vida foi ser árbitro. Ele foi ator, diretor de TV, ele foi comentarista, repórter de rádio, repórter de televisão, apresentador, narrador, tudo ele fez bem feito. Sem dúvida. Se ele tivesse levado para a boca dele, fora do ar, a alegria que ele sempre levou no ar, ele teria ficado ainda mais encostado no Galvão Bueno e no Luciano Duvalle, mas são os três principais pra mim. Eu acho que assim, o Luciano é o cara da... Não, mas na história o Geraldo Zé de Almeida tem que cantar. Não, então, é esse que eu tô falando assim dos caras, sabe aquela história? Quem foi o mólatral esquerdo de todos os tempos do Brasil? Newton Santos? Pra mim foi Marinho Chávez. Não, então, eu não vi jogar o Newton, então pra mim é o Júnior, né? É que é uma coisa assim, muito de... Você pode tanto escolher pela história, e é óbvio, o cara que narrou a Copa de 70, apesar de ter sido um pum, né? Foi o Geraldo... Esse é o detalhe. É. Foi o Fernando Soler aqui pela Bandeira. Geraldo e o Walter. Walter Abrão pela Tupi e Geraldo Zé de Almeida... Meia hora cada um. Só que ele foi tão marcante... Ficou aqueles bordões... Ficou só ele. Que o povo pensa que ele narrou os 90 minutos. Então isso é uma importância. Primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil, quer dizer, é de uma importância óbvia. Sim, espetacular. Agora, pro gosto, eu acho que o que a gente faz hoje ainda, na narração esportiva de televisão, parte muito desses três radicais aí, o Luciano, o Galvão e o Silvio. Luciano, o Galvão e o Silvio Luiz Pérez Machado de Souza. Comentaristas de TV, três. Ah, Milton, assim, é muito cara, mas eu vou ficar com os caras com quem eu trabalho mais ali. O Casa Grande, que eu acho que tem um a mais do que só comentar um jogo de futebol, o Casa tem conceitos sobre as coisas, né? O Casa pensa a vida. O Casa é capaz de sentar aqui e ficar discutindo com você sobre qualquer coisa. Tremendo gente boa. O Júnior, eu acho muito bom, eu gostava muito de trabalhar com o Falcão, acho que o Falcão poderia ter sido mais comentarista ainda do que ele foi, apesar de ter sido um grande comentarista. Mas assim, os caras que trabalham com a gente são bons, mas eu tô querendo pensar alguém que não seja ex-jogador, entendeu? E que eu ouvia e gostava de ouvir, comentarista bom que eu gostava de ouvir. Olha, do tempo da Tupi, ele era da rádio e da TV, Mário Moraes. Mário Moraes, que marcou a época em 58 aqui na Bandeirantes. Eu ouvi pouco, eu ouvi na Tupi, em 79, a Tupi contratou o Mário e contratou o GB e contratou o Joseval. Joseval, lembra? Aliás, eu quase fui. Aliás, eu quase fui. Então, aliás, a ideia foi espetacular, né? Futebol 2000. Isso. Eles somaram os 1.040 kHz da Tupi com os 960 de difusora. Futebol 2000, disse seu maravilha. Haroldo Fernandes estava no time. Lucas, Neto, tudo. Então, o Mário Moraes eu ouvi pouco, ouvi nessa época. O Mário Leão, Mário Moraes, ele era bom para narrar também na TV Tupi, cara. O Jose disse que narrava muito bem. Lá vai a fera. A fera, a fera, a fera. E ele comentava muito no rádio. Na Copa de 58, a Rádio Bandeirantes deu noventa e tantos por cento. Edson Leite, Pedro Luiz e Mário Moraes. O Orlando Duarte. Como o Assiro Bombigui como operador. O Orlando Duarte, que tem o estilo dele, que você fala de vez em quando, dá umas orlandadas, né? Mas ele é um comentarista, assim, da palavra, né? Não, porque o Orlando, meu, eu trabalhei com o Orlando nos 30 anos. Orlando, me diz uma coisa. Orlando, no Campeonato Camarones de 1936, qual foi o jogo decisivo? Teve jogo na primeira. Ele dá escalação. Teve jogo na primeira, teve jogo na segunda e teve jogo na décima rodada, que foram importantes. Mas, assim, o cara é dono de uma palavra muito fácil, que eu acho muito bonito o cara que tem palavra fácil, entendeu? Vamos a repórter de televisão. É o chamado repórter volante, como a gente falava antigamente. Então, para fazer transmissão, o Mauro Naves, o Fernandinho Fernandes, aqui da Bandeirantes, eu achava o Eli Coimbra ótimo. Eliomar Coimbra, você sabe que ele jogou bola no Santos. Jogou bola, jogou bem, né? Segundo a lenda, jogou bem. Não, se treinou no Santos. Não, foi juvenil, foi juvenil no Santos. Então, agora, quem mais que... Plantão esportivo. O plantão esportivo eu sou o melhor de todos os tempos. Os caras falam que o Alexandre Santos era uma fera. Bão demais. Mané Ramos, bão demais. Paulo Edson. Paulo Edson. E a voz do... Tony Lourenço, lembra? Tony Lourenço. Tony Lourenço está lá em São José do Rio Pardo. E o Zé Ribeiro, que você citou, é contato comercial da Bandeirantes em Campinas. E o Manoel Ramos Pinto morreu em Sorocaba. E o Paulo Edson está em São Pedro, ali perto de Palascava. O Paulo Edson eu conhecia aqui na rádio. O Paulo Edson, o slogan dele era sensacional. A voz do rádio. E tinha uma voz maravilhosa. E tinha o Zé Roberto Ramos, o comentarista internacional. E a Bandeirantes trouxe, no começo dos anos 60, Cláudio Carçug da Itália, para falar do futebol internacional. Eu não sabia. Ele fez o... Algumas vezes ele fez o Arena EsporteV com a gente, várias vezes lá no EsporteV, quando eu fazia o programa à tarde. Ele me falou que trabalhou aqui, anos 50, fim dos anos 50. Eu não sabia que ele tinha trabalhado aqui. Ele me falou, sim. O plantão esportivo antigamente, você lembra? A gente tinha 10 rádio escuta. O meu principal de todos foi José Laforé Salício, 81 anos. Hoje, por causa da internet, não tem mais rádio escuta. Não tem mais plantão. Pô, a gente batia no vidro. Mané, gol em Goiânia. Guardar loteria. Loteria esportiva tupia. Teve um sábado que o nosso José Laforé inventou um amigo dele, um moreninho, menininho de uns 17 anos, chamado Alexandre Faria de São Bernardo. Porque o Laforé sempre foi ali do ABC. E ele estreou num sábado lá. E eu botei no jogo 4 da loteria o Alexandre Faria para acompanhar a Rádio Globo do Rio. E o Flamengo, coluna 1 do jogo 4, era favorito em 99,27%. Bom, o neguinho está lá ouvindo, está ali um pouco. Caneves. Gol do Madureira. Era Madureira e Flamengo. Gol do Madureira. Moleque, você está louco? Não, gol do Madureira. Tirou aquela peruinha, aquela coisinha que tocava. O Silvério. O Silvério era o chefe da equipe. E aí, gol, loteria, loteria, vamos lá. Atenção, no jogo 4, gol do Madureira. Flamengo 0, Madureira 1. O Silvério falou, nossa, que zebra. Estou ali 5 minutos, moleque. Então, Neves, gol do Madureira. Não é possível. Ouça aqui, eu estou ouvindo. Gol do Madureira. Peguei o piorrinho de novo no ar. E aí, Milton Neves? Gol do Madureira. Jogo 4 agora. Continua dando coluna 2. Flamengo 0, Madureira 2. Aí ele bateu o magnético para a técnica. Paulo Baeiros Freire para a coleta. Fala para o Milton Neves que eu vou mandar ele embora. Ele está louco. Não pode. Isso ele está errado. Não, o moleque está ouvindo. Lá está 2 a 0 mesmo. Dali 5 minutos, Alexandre Faria. Milton Neves, gol do Madureira. Falei, não, não é possível. Mas dei. Silvério, não vem falar que é gol do Madureira. Gol do Madureira. Jogo 4, coluna 2. Agora Flamengo 0, Madureira 3. Aí o Silvério começou a xingar no ar. Você está errado. Vocês estão tudo louco e tal. Toca mais um pouquinho. Gol do Madureira. Quanto foi esse jogo? 4 a 0 para o Madureira. O Silvério parou de narrar. Orlando Ayrton ficou comentando. E ele veio no Magnete falar comigo. Mas o que eu posso fazer? Vai lá ouvir. Deve ser o que está acontecendo. Fui lá e peguei o fone. Atenção. Placar. Bram Machop no Maracanã. Campeonato Carioca de Aspirantes. Flamengo 0. Madureira 4. Que matão, Niguinho. Foi o único jogo que ele fez. Entendeu? O latim ficou branco. E para explicar? Ah, que está. Melhor coisa da minha carreira. Aí eu toquei de novo a piorrinha lá. Silvério. Gol do Madureira? Falei, não, Silvério. O árbitro anulou os 4 gols do Madureira. Olha que saída imbecil, cara. Essa foi a maior rata que eu conheci na minha vida. Anulou os 4. O jogo está 0 a 0. Os 4 gols foram anulados. Olha só. Esse negócio de rar. Você já ouviu a história aqui da Bandeirantes? Tem duas, né? Duas daqui da Bandeirantes espetaculares. Mas uma, o Celso Guizar faria. Quais marcante. E parece que ele confessa. Nós temos aí Celso Guizar faria, viu? Pode procurar aí. Parece que ele confessa o erro. Um show de 31 de março. E a manchete do texto era que Gal Costa ia se apresentar no show do dia 31. E ele não teve dúvida. O general Costa se apresenta no show do dia 31. Porque Gal era a abreviação de general. Aí não dava, né? É, mas então, rapaz. Mas aí grandes erros realmente aconteceram e vão acontecer, né? A do Lourival com o Papa. Lourival... Pacheco. Pacheco. Voz histórica também da Bandeirantes. Chegou o Telex aqui. Chegou o Telex assim. Morreu o Papa. Ele pegou o Telex e falou. Eu vou dar uma notícia. Aí tocou. Titulares da notícia informam em edição extraordinária. Morreu o Papa. Repito. Morreu o Papa. Daqui a pouco mais detalhes. Chegou o segundo Telex. O Papa não morreu. Como assim? Não morreu. Lourival, vai lá e explica agora. Aí ele entrou e não teve dúvida. Titulares da notícia informam. Infelizmente o Papa não morreu. Infelizmente o Papa não morreu. Titulares da notícia informam. Mas lá na Tupi, onde o senhor trabalhou há muito tempo, eu ouvia muito a Tupi também. Eu ouvia Bandeirantes Tupi, Tupi Bandeirantes e a Rádio Nacional do Rio por causa do Jorge de Cura. Aí o homem pisa na lua. E o dono da Rádio Tupi era o Barros Elencar, que morreu ano passado. Barros Elencar era as dez mais pedidas. Pois é, que trabalhou aqui também, né? Trabalhou em tudo quanto é lugar e tal. E aí um repórter chegou, sentou aí igual você tá aí e tal, e ele aqui ó o microfone. E o rapaz falou, ô Barros eu preciso entrar, o homem pisou na lua. Falei, amigo, dá um tempo aí, porque eu ainda tô na sétima mais pedida. A mais pedida foi a Coração de Papel com o Sérgio Reis. Deixa eu tocar as três aí, você dá essa noticinha aí. Aqui só sucesso, que acho que era o nome do programa. Só aqui não, notícia aqui não. A Rádio Tupi foi a única do mundo que não deu que o homem pisou na lua. Porque o repórter desistiu de esperar as músicas. Então essas coisas que acontecem, e isso né Kleber, não é chute, é verdade, né? Ah, eu acho que tem muita coisa que o pessoal cresce, né? Sabe com quem você tá falando? Não, graças a Deus, essa aí tem em todo lugar, né? Deixa eu ouvir uma voz aqui, vamos ouvir uma voz aqui, quer ver? Ou um som da época. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Como é que surgiu esse teu bordão? Foi meio sem querer? Ah, isso eu não me lembro. É porque, ah, já sei, tô lembrando. Na loteira, isso tinha uma referência com a loteria esportiva. E quando eu dei esse recado, eu dei aos apostadores que tinham ganho na loteria esportiva, foi por isso. Não era o resultado do jogo, passou a semana, não era. Era o resultado da loteria que eu fazia o jogo no Rio de Janeiro nessa época, o último jogo da loteria. Então, quem ganhou na loteria, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Acabou o resultado, o último resultado saiu aqui. Eu ouvi essa entrevista que você fez com ele. Esse foi bom demais. Aroldo Fernandes, eu ouvi. Você sabe que ele ficou uns 30 anos sem dar entrevista e graças ao tesonil do aqui, o Sinat, ele se chuta. Eu tava ouvindo o dia que ele falou com você. Você não gostou? Nós crescemos ouvindo Aroldo, né? Eu ouvia muito mais aqui, né? Eu sou 10 anos mais novo que você, mais ou menos. Eu ouvia mais aqui por uma questão óbvia. Meu pai trabalhava aqui. Então, eu lembro do jogo Palmeiras e Corinthians, o famoso 4x3, 71. Março de 71, com 6 graus em São Paulo. Então, um frio danado. O jogo do Adãozinho. Eu tava no carro com meu pai, a gente ouvindo o jogo, o Fiore narrando. Então, assim, a gente cresce ouvindo. Fiore, Enio, Flávio, ouvia muito mais aqui. César Malucos fez 1x0 de cara, César Malucos fez 2x0. Primeiro tempo terminou 2x0. Aí o Sarno, técnico, no intervalo, ele tirou o Lindói, a ponta direita, botou o Natal, que veio do Cruzeiro. Tirou o... Ele botou o Adãozinho no lugar do Samarone. Aí, de cara, o Mirandinho diminuiu 2x1. Depois, o Adãozinho empatou. Só que aí o Leivinha entrou no lugar do Héctor Silva, de pé esquerdo, 3x2. Em seguida, ele brigou com o Rivelino. Leivinha e Rivelino não brigavam com ninguém. Não, o Rivelino brigava. O Leivinha e o Rivelino brigaram e expulsos. Aí, em seguida, o Tião acabou fazendo 3x3. Eu acho que um dos pouquíssimos gols dele, a la Beckenbauer. O gol foi espetacular. E no fim, o Mirandinha fez 4x3. A TV Cultura tem o tape completo desse jogo aí, de vez em quando. Esse eu lembro, assim, perfeitamente. Pode dar a ficha técnica do jogo aí, ô Teus Aneldo. Não, tem a escalação. As duas escalações, Milton e Kleber. O Corinthians foi com o Ado. Vai ser o Milton, lembro. Ado. Vamos ver, vamos ver. Não, eu não preciso nem olhar. Ado, Zé Maria. Zé Maria, tá certo. Baldock. Jogou no Palmeiras, era do Palmeiras. É Sadi. Não, o Baldock jogou pelo Palmeiras. Luiz Carlos. O Baldock jogou pelo Palmeiras. E Pedrinho. Esse dia ele inventou. Essa é a linha defensiva. O Sadi. O Sadi foi inventado de back central nesse jogo. É, aquele é lateral, né? Mas o Baldock ainda tava no Palmeiras. Não, o Baldock e Palmeiras. Tá. Ado, Zé Maria, Sadi, Luiz Carlos e Pedrinho. Isso. Tinha o em Rivelino. Lindóia depois Natal. Samarone depois o Adão. Mirandinha. E o ponto esquerdo é o Peri? Peri. Pô, Francisco Sarna. E quem era o treinador? Francisco Sarna. E o Palmeiras? Pai de Maria José Sarna, que foi reporta. Colocou até as substituições certinhas aqui, Cláudio. E o Palmeiras, meu? Tá lendo, né, meu? Não, eu sei, mas eu tô lendo. Eu queria que você desse. Palmeiras? É. Leão. Eurico. É, acho que é Dé ou Nelson? Nelson. Dé. O Dé. Baldock, Nelson e Dé. Não, Baldock e Luiz Pereira. Baldock, Luiz Pereira e Dé. Dudu Ademir. É, o ponta você não vai acertar. Ponta direita? É, jogou o Fedato. Então, o Fedato, aí o Leivinha entrou no lugar do Hector Silva, o César e o Pio, né? E o Pio. E o Pio, Rubens Minelli, era o treinador. Você sabe que o Pio quebrou 26 braços? Ele chutava tão forte, mas tão forte, que ele quebrou 26 braços de goleiros. Dentre eles, o Getúlio, falecido Getúlio, da Ferroviária do 15. Ele bateu uma falta lá em Piracicaba, no Getúlio. O Getúlio tentou pegar e a bola quebrou os braços do Getúlio. Entendi. A bola continuou na trajetória, furou a rede, furou o alambrado e derrubou um eucalipto atrás do gol. E o eucalipto caiu em cima de um burro, o burro morreu. É. Aí eu falei, mas Pio, não é meio muito isso? Não, é que o eucalipto era um eucalipto velho. Falei, ah, bão. Pio, eu lembro também, depois do Pio, no Santa Cruz. O Santa Cruz, o nome dele é Osmar Alberto Volpi. Esse cara, professor universitário aposentado lá em Araraquara, ele me mandou uma placa. Essa frase é boa. Essa frase eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele escreveu, enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. Porque você já deve ter ouvido a frase do Falcão, Paulo Roberta, né? O jogador de futebol é a única profissão que o cara morre duas vezes. Quando para e quando morre. Eu entrevistei o Ramos Delgado no golaço da Rede Mulher, onde eu treinei a Renata Fan. Terminou o programa, uma hora e meia de programa, terminou com o Ramos Delgado. Eu falei assim, e aí, Ramos Delgado? Estava ele e o Turcão, antigo zagueiro de São Paulo. Não é aquele do Santos, não. O mais velho que já morreu. O Ramos Delgado morreu também. Aí eu falei, e aí, o Ramos Delgado? Gostou do programa? Bostamos fotos, imagens dele e tal, na seleção da Argentina. O Santos, ele falou assim, me senti em Nunes. Está vendo? Aí eu falei, Turcão, e aí, Turcão? Você gostou do programa? Ele se levantou, Milton Schueira, ele já tinha uns 80 anos. Ele veio e me abraçou e falou, Milton Neves, eu tenho 80 anos. Joguei em Recife, joguei no Palmeiras, joguei no São Paulo. Joguei futebol 41 anos. É a primeira vez na vida que eu apareci na televisão. Esse negócio é muito legal. Isso assim, se a gente fosse fazer uma lista aqui, daquele pingue-pongue seu. Críticas a Milton Neves. Teremos várias, né? Uma lista. Elogios a Milton Neves. Por exemplo, esse resgate do jogador de futebol é uma coisa muito bacana. Você lembra uma vez, se a gente estava no Salão de Mármore do Pacaembu e um plano de saúde ofereceu o plano para todos os campeões do mundo? Você estava lá. Filho do Jumar que organizou isso. Exatamente, exatamente. E dois amigos meus trabalhavam no plano. O Kiko Maziotti e o Eduardo Culturato. Eles trabalhavam lá e a gente estava lá. Eu fiquei numa roda, Milton. Eu, o Ado, o Edu, o Mengálvio e o Joel Camargo. Num cantinho assim, conversando. Você fica ouvindo os caras, as brincadeiras. O Edu falando do gol que ele fez no Ado. Eu lembro que ele dá uma segurada. Ele corta o pedrinho. Ele dá uma cavadinha e encobre o Ado. Gol fantolórico. Ele fala, quase quebrei sua espinha, Ado. Um sacaneando o outro, assim, 30 anos depois, 40 anos depois. Eles são, assim, muito legais. E é bom que se relembre sempre dos caras, né? Porque, assim, bem, acho que a gente não pode ficar numa... O Silas acabou de falar que 70%, 80% deles estão esquecidos e em má situação financeira. E, independentemente da responsabilidade ou não que o cara teve em não estar com uma situação financeira boa, as oportunidades eram outras, os valores eram completamente outros, né? Mas, assim, acho legal porque eu, às vezes, fico muito cabreiro quando a gente fala assim, pô, nós não temos nada pra ler com ninguém. Nós somos pentacampeões do mundo. Conversa mole, né? Fomos pentacampeões. Aquele enceradeira chamado Denilson, coisa parecida. Sim. Melhor batedor de lateral da história. Melhor abraçador de artilheiro da história do futebol. Se enche o saco dele, ele fala, eu sou o penta. E pronto. Ele falou assim pra mim, ele fez um evento com o Muricy, um negócio legal. É, foi, foi. Aí, no evento, ele falava assim, eu não vou lembrar, mas o papo dele é assim, eu, por exemplo, sou o cara que mais jogou Copa do Mundo, jogos de Copa do Mundo, saindo do banco. Pô, eu era reserva, mas eu entrava em todas. E a Copa 2002, a bola acabou no pé de quem? Ele é meu vizinho, ele é sensacional. É, engraçado. Agora, me lembra, me ajuda aqui, tem um repórter de origem judaica, careca, que era da TV Manchete e que tá na Rede Globo há 200 anos. Ele já foi correspondente da Globo em tudo quanto é canto do mundo, mas eu acho, atualmente, eu acho que ele tá em São Paulo. Volok, como é que ele chama? Bruno Volok? Não. Não, é um careca. É, ele faz, ele não faz só esporte, ele faz tudo. Não é o Marcos Uchoa? Marcos Uchoa. Ó, Marcos Uchoa. Marcos Uchoa. Marcos Uchoa, é. Deixa eu contar uma história do Marcos Uchoa. Eu tava lá, você falou, se eu cobrei entre lagos, eu fiz umas 5, 6 corridas lá como apresentador. E, inclusive, uma vez eu falei, pô, parabéns, falei pro Massa, pô, Massa, essas conversas minhas que eu tenho com os jogadores aqui, pô, você veio do nada, você veio do nada, virou piloto, que beleza, você é um herói. Aí, Galvão Bueno, tava ouvindo, né, no caminho, chegou lá, ele e o regional do Leme. O sua anta, ele nasceu podre de rico. Ele pode ganhar 30 campeonatos mundiais porque ele não vai conseguir o dinheiro que o pai dele já tem quando ele não tinha nascido. Mas esse Marcos Uchoa, que eu acho excelente, jornalista, eu vi esse rapaz uma vez na vida, em Interlagos. E eu sempre achei, desde a manchete, ele muito bom. Aí eu cheguei nele, o grandão, ele é mais ou menos baixo, eu peguei e cheguei nele e falei, cara, você é bom demais, eu acho você sensacional, você é o melhor repórter que tem, o teu texto, só você é tão bom quanto o Lucas Mendes. Eu lembro quando o Lucas Mendes era, sabe, era uma coisa incrível, você é bom demais. Isso aconteceu, ele começou a fugir de mim, ele ficou cabreiro. Como se eu tivesse, entre aspas, o assaltando, ele achou que eu tava gozando ele. E eu tava falando sério. E ele ficou assustado. Eu falei, cara, você é bom demais. E ele não sabia o que fazer e foi embora. Que tímido, né? Mas assim, de uma cultura assim, fala seis línguas. É coisa de judeu, judeu fala 300 línguas. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que o pai foi diplomata ou algo assim. Então ele morou, além, antes de ser jornalista, morou em alguns países. Pô, fala tudo quanto é língua. E tem, né, Milton, que a gente, no tempo mais remoto, a gente costumava dizer que o cara do esporte era o cara da última fila, né? O último da fila. Enquanto, na verdade, muito cara saiu do esporte pra brilhar em outras... É, grandes gêmeos aí, não saiu do futebol. E aí, com o tempo, eu acho que o esporte começou a ter uma valorização maior, no sentido de, ô, o cara do esporte se vira em outras áreas. O cara do esporte tem o improviso. E é assim, quanto mais a gente do esporte se interessar por outros assuntos, né? Conseguir conversar sobre outros assuntos, conseguir pegar outras vieses, assim, do esporte, eu acho legal, da vida, é legal. Porque não dá só pra falar bola na rede hoje em dia, né? Não dá hoje, só é gol, valeu, pela direita, pela esquerda. Então, acho que ele, por exemplo, é um exemplo assim. Porque, como você disse, fez geral, internacional, cobriu de guerra a Copa do Mundo. Então, assim, é um exemplo mesmo pra... Ó, pra você ver, o Jô Mirbetin começou na crônica esportiva, ele que inventou o gol de placa. José Val Peixoto nasceu no futebol. Benedito Rui Barbosa, que é o tempo brinco que ele... Aliás, o primeiro grande sucesso dele foi aqui na Mandeirantes. Ele aprendeu a fazer novela aqui, Os Imigrantes. Benedito São Paulino, ele fez as melhores novelas da televisão. Inclusive, toda novela dele, ele bota lá o Coronel Milton Neves. Porque o Rei do Gado foi ambientado também em Guaxupé. E ele agradeceu muito, porque ele ficou na minha casa lá 15 dias, olhando com o meu irmão várias fazendas da região, e ficou na fazenda do Olavo Barbosa, onde o Berdinazi, Raul Cortez, ficou gravando lá o tempo todo. O Benedito nasceu no futebol também. É, muita... O Boris, acho que fez esporte. O Boris era narrador de turfe. É, fez esporte. Muita gente, muita gente. Eu acho legal, acho que é bacana. Como eu acho que hoje você tem que falar, saber mais do que só a escalação de Palmeiras e Corinthians em 71, né? Mas então, em 71 você era rádio escuta? Em 71, eu tinha 9 anos, rapaz. Então é essa época que a gente decora. É, a época que a gente decora. O jogo que você fez semana passada, você não sabe mais quem jogou, né? A gente sabe quando a gente começa, né? Quando a gente começa a trabalhar, aí é que a gente decora. É esse tipo, pô, o primeiro time que eu decorei na vida é Leão Eurícolis Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademira e Edu Levinha, César e Ney. E eu perguntei para o Casagrande, que tem um ano a menos que eu. Qual o primeiro time que você decorou? É São Paulo. Não, ele falou esse. Ele é São Paulino. Tá bom, mas ele decorou esse do Palmeiras. Ele é São Paulino. Por que ele decorou esse? Pô, eu tenho 10 anos, ele tem 9 anos. O Palmeiras é campeão paulista, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. É o time que você decora, né? Eu lembro do maldito, entre aspas, Palmeiras, bom demais, né? 65, Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdeir Macarabino e Ferrari, Dudu e Ademir, Julinho, Servilho e Tupanzinho. A primeira academia. Nossa, esse para mim foi o maior time que o Palmeiras teve na vida. Aí eu lembro da segunda, que é essa do Leandro Luiz Pereira. Pô, seis caras do Palmeiras na Copa do Mundo de 74. E você sabia que o Casagrande, ele teve esse envolvimento público e notório, ele mesmo fala, com as drogas. Faz uns dois, três anos, pouco menos, um pouco mais, eu estava em Fortaleza para apresentar um evento. Eu faço evento corporativo no Brasil inteiro. Entro num restaurante lá e tinha um tumulto num canto lá. Eu fui ver o Casagrande com o... Ele vai muito para lá. Com o repórter... Eduardo Afonso. Eduardo Afonso. Quando eu entrei aqui na Bandeirante 2005, ele era repórter nosso aqui. Eu o chamava de metralhadora informativa. O cara não respira, ele só informa. E sabe o que ele estava fazendo em Fortaleza? Faz palestra, né? Faz palestras gratuitas para a juventude, para que evite a droga, o alcoolismo, etc. Vai bastante. E ele faz isso no Brasil inteiro. E lá no Ceará, em Fortaleza, em cidades próximas, eles fazem bastante. O Eduardo dá uma força lá, ajuda ele. E eu acho bem legal, isso que a gente estava falando agora há pouco, do Casa, né? O Casagrande vai falar sobre isso e ele fala, assume, passa uma mensagem sobre os danos, os riscos. O Denilson, em Ceradeira, ele é tão venenoso que a tia dele lá, a Zilu, a Zilu, ex-mulher do Zezé de Camargo, estava namorando e tinha ia casaca com o Pelé, aquele amigo do Osmar Santos, meus tempos, lá da Paulista. O Pelé estava sempre com o Osmar Santos. É aquele namorado da Zilu. Aí eu falei, e aí, Denilson, quer dizer que você tem um tio novo agora, hein? Parecido com você. Esse casamento aí vai durar menos que o do Casagrande, que a moeda do Pepe ou Gomes. O Denilson tem que ser processado, viu? É, você acha que ele dissemina a Cisênia? Deus me livre, é um venenoso. Ele que inventou aja o que ajar. Aja o que ajar. Aja o que ajar, irmão. O Mal Neto falou o melhor. Milton Neves, se eu tesse que você tem, eu já tinha parado há muito tempo. Aí o Denilson, se não cesse o Corinthians, você não tinha nada. Não é verdade isso. Eles falam bem, um está dando aula de português para o outro hoje. Mas o Denilson, vocês andaram tentando contratar o Denilson, mas eu não deixei. Você não deixou? Denilson tem um potencial de comunicação muito bom, muito natural. Não, ele é um artista nato. Um artista nato. O cara que se denomina Denilson Show, né? Ô, Kleber, mas nós não terminamos as nossas escalações aqui. Vamos para comentaristas de rádio. Comentaristas de rádio. Mortos e vivos. Então, assim, os que marcaram para mim, né? Mauro Pinheiro, Loureiro Júnior e Carlos Aymar. O Aymar eu fui encontrar lá na Rádio Globo. O nome dele era Aymar de Carlos. Aymar de Carlos, né? Isso, ficava assim. Ele imitava o Mário Moraes. Mário Moraes, exatamente. Igual o Luiz Aguiar imitava o Pedro Luiz. E os caras gozavam dele. Aí ele chegava assim, Aymar, do ponto de vista tático, nós temos que entender, né? E os caras imitavam, brincavam com ele. Mas eu gostava muito, assim, do estilo. E aí, assim, eu acho que mudou bastante a história. Lá naquele tempo, o Osmar, o Skata, eles ficavam colocando em questão, assim, qual era a função do comentarista naquele momento do rádio, né? E hoje em dia já é diferente. Você lembra, quando o narrador passava, primeiro tempo terminou 0x0, agora Milton Leves. O cara levantava e ia tomar café e você ficava 12 minutos comentando. Depois do jogo também, não tinha terceiro tempo. O cara ficava lá em 12 minutos. Mauro Pinheiro. Pega Loureiro Júnior também, hein, Mauro Pinheiro, por favor. Mauro Pinheiro, foi isso que vimos nesta tarde e noite aqui no estádio do Pacaembu. Agora o Mauro tem um comentário. Mas o Juarez Soares, acho que foi um grande narrador. O Juarez, no rádio, quando ele começou a comentar, eu falei, pô, esse é o cara que é o estilo. Tudo bem, ele fez tudo bem. É igual o Silvio Luiz, fez tudo bem. Tem uma história legal que se atribui ao Boni, não sei se é verdade. Aí o Boni chegou um dia e falou, vem cá, esse cara aqui, esse Juarez Soares, deve ser muito bom, né? Porque já mandei embora quatro vezes, vocês já contrataram de novo. Ele deve ser muito bom, dá pra vocês decidirem se ele fica ou se ele vai. Você sabe que não gosta do Corinthians, né, Juarez? Não gosta. Agora, e repórter volante de rádio? Roberto Silva, que é o primeiro que eu ouço e achava espetacular. Eu gostava aqui de Hétel Rodrigues. Então, esse eu não peguei. Hétel Vino Rodrigues nasceu em Borboleta, hoje conhecida como Batibaciti. O Roberto eu achava espetacular. Geraldo Blota, que eu fui ouvir lá na Tupi, mas em 79 já é o Geraldo já famoso, achava que tinha um jeito espetacular. Gostava muito do Henrique como repórter, o Carmona que tá até hoje fazendo. O Carmona é um herói, né? Tá com cem anos e uma vitalidade do garoto. Não, e a voz limpa, né? A pergunta direta. E bem-humorado. Sempre, sempre. Meu fã. Doce, doce, doce. E eu gostava do Roberto, né? A partir de agora, o ouvinte da Bandeirantes vê o jogo. Porque o excrete do rádio manda a campo o locutor da torcida pra depois. Deixa eu contar uma boa do rádio. Lá na Jovem Pão, onde eu trabalhei 33 anos, a dupla, José Val Peixoto e GB, era marcante. Uma dupla espetacular. Amigos fizeram até música quando o Daniel Barbosa gravou e tal. Aí a Bandeirantes traz José Val Peixoto e Guimarães pra cá. Aí na estreia do José Val aqui na Rádio Bandeirantes, aí ouviram o Laudonatel, o presidente da República, as grandes personalidades do mundo cultural, político e econômico do país, todo mundo saudando o José Val, estreando aqui na Bandeirantes. E lá embaixo, os repórteres João Zanforlin e o Roberto Silva começaram a ouvir os outros repórteres também, jogadores e tal. Todo mundo saudando o José Val. Aí, é claro, procuraram o GB, porque o GB era o grande amigo, continuou na Jovem Pão. Oi, nós aqui também. É isso, procuraram o GB porque o GB tinha que saudar o amigo dele, José Val. Aí ele saudou, falou aquelas palavras de praxe e tal, que você tem muito sucesso, trabalhamos muito juntos, você é muito bom, sucesso aí, sucesso aí, eu vou continuar com o meu sucesso aqui. Mas é o seguinte, se der um gritinho, eu tô aí também, viu? Vai escutando. Se lançando. Aí chega segunda-feira, nove e meia da manhã, chega a Serelep e o GB lá na rádio, o seu tuta chega e fala assim, ô GB, tudo bem? Tem um gritinho pra ser lá no DP. Vamos ouvir um locutor que tá começando carreira aí, que eu acho que tem futuro. Aconteceu. Não fala muito, o Afávio. Exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Tenho uma dúvida, foi o técnico. Cobrança do Alex, bom, lá pra dentro da área, tentou desvir o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! O Riquelme fez a falta, falou muito. O cruzamento, agora tem um desvio, sobra pro Emerson na cara do gol. Ele domina, Alex bateu, Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto, olha o toque do Castan. Foi o Castan cordonino que desce o toque, meio de letra. Pra ela sobrar pro Emerson que ajeita no peito e manda pro fundo do gol. Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro, o Emerson, camisa onze. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. Mais um gol do Cláudio Machado. Eu perdi o gol direito, eu perdi o gol. Eu falei que o Castanho era danilo. Eu também não era lá essas coisas não, né? Eu jogava mais ou menos. É? Tem mais um gol aí, Rafael Palmeira? Vamos lá. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro. Ganhou na velocidade, a chance do segundo gol! Gol! Emerson, do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians tem arrancado de Emerson. E comemora o segundo gol. Mais um passo pro título. Errou o Boca, ele botou na frente. E deixou muito pra trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro. Manda pro fundo do gol! Esse eu peguei direito. Eu acho que você tem futuro. O Cláudio Listefano, que é o meu... Ele me chama de miltônico. Ele é o meu grande ouvinte, meu grande amigo. Ele é dentista. Grande abraço ao grande narrador da Globo. Palestrino, Kleber Machado. Edson Roberto Junqueira Gonçalves. Ele tá aqui no meu quântum. Eu não gosto de propaganda, mas eu tenho que falar do meu quântum aqui. O Pedro Luiz Boscato também. Kleber Estevan. Mande um grande abraço ao excelente narrador. O excelente Kleber Machado. O meu xará. Kleber Estevan, que me ouve direto. Mário Quaranta também. O Mário Quaranta tem um sonho. Ele tá na Fox. Trabalhou conosco aqui na Bandeirantes há muito tempo. Ele tem um sonho de morar no hospital. Ele quer comprar um apartamento pra morar no hospital. Entendeu? Olha o Ivan Bruno Silva dizendo, nosso narrador, dizendo que aprendeu muito com você. Reinaldo Henrique Moreira fala do Walter Abrão. André Nathan Nussbacher. Kleber Machado não prometia, mas acabou firmando-se extremamente bem. Entendeu? Tá aqui, ó. Excelente entrevista e tal. Osmar Stabile. Reinaldo Henrique Moreira. Reinaldo Henrique Moreira de novo. Pathy Venerando. Sabe quem é? É a filha do Félix. Querido Félix. Regis Corintiano de Osasco. Mauro Venturini. Fernando Fernandes. Agradecendo você ter citado ele. Tá ouvindo pela Brasil Radio lá em Orlando. Sérgio César, o irlandês. Tá enchendo a tua bola aqui. Marcos Muzac. Tico Cassola. É a gente demais, viu? É muito. Carlos Alberto Júlio. O Carlos Alberto Júlio tá dando o teu time aqui, mas eu não vou dizer o teu time. Porque eu sei. Lili Lima lá de Santos. Jorge Vanderlei. Antônio Lúcio. Ayrton Diniz. Vladimir Antônio Zebini. Então é mensagem demais. Edivalmir Massa. Muito obrigado a todos vocês. Recebi uma aqui do Zancopé Simões. O Zancopé que tem o nome mais bonito da história do rádio. É José Antônio, né? É Zancopé mesmo. Não, o Zancopé é o sobrenome. O cara não pode chamar Zancopé. Chama, é sobrenome dele. Zancopé Simões. Fez muito tempo aqui o... O Marcos Arnaldo Silva sabe o teu time e ficou emocionado de saber que você lembrou do time dele. Bernardo Ramos, que é o nosso grande companheiro aqui. É um vaiscaíno. Que coisa maravilhosa esse domingo esportivo. Quero ser Milton Neves. Um abraço pra você e o Kleber. Entendeu? E, entendeu? Olha aqui, ó. É outro aqui que não assina, mas tá dizendo que a entrevista tá maravilhosa. Eu tô vendo só o... Ah, o Serginho Quintela. Serginho Quintela vibrando com a tua entrevista aqui, viu? Agora é o seguinte. Vamos ver se você identifica esta voz. Solta um dos três aí, por favor. Primeiras observações de Loureiro Júnior em torno do clássico do Pacaidu. Concretamente, um lance de muita sorte do arqueiro Zecão dá a impressão de que o Palmeiras esteja ofensivamente melhor que a portuguesa. No que tange a presença de João Carlos, ele efetivamente substitui a Alfredo. E Alfredo fica com a incumbência, pelo menos mais esperando atrás, na posição de Luiz Pereira. A verdade é que, assim, há um certo balanço e bom, boa presença da zaga do Palmeiras, porque João Carlos mais solto não tem aquela responsabilidade de ser o último homem a ser batido. Boa presença do Bosquilha. É, Flávio Araújo chamando Loureiro. Ah, e aí, o professor Loureiro. O resumo dele, né? Não, e a... Eu acho, assim, lindo, assim, a fluência, né? Que o Zaidan tem. Na hora dos repórteres, eu não falei de um que eu acho que também fez escola. Que, assim, acho que são três num estilo mais ou menos o Roberto, aí veio o Vanderlei junto com o Fausto, né? O Fausto com o Vanderlei. O Fausto, o Fausto não é à toa que o Fausto Silva é o que ele é hoje. Porque ele, no campo, era essa rapidez, essa criatividade. O dia que o Fausto entrou e falou assim, o Maciel tá tão louco, o Oswaldo Maciel, o Maciel tá tão louco que o dia que cair em si, cai fora. Olha aqui, ó, mas o Fausto... Eu comecei com o Fausto, ele ganhava 1.100 por mês, eu ganhava 800. E ele tinha um Fuscão BB1616, Fuscão Preto, e eu já andava de Mercedes. Mas da CMTC... Aquele azul que tá ali fora é teu, né? Não, é teu, é teu. O meu hoje é Cayenne. Eu vi, tá esse aí mesmo que eu vi. Aí vai escutando. Então, o Faustão teve um Goiás num sábado. Eu sei que é sábado porque eu trabalhei pra Rádio Nacional de Brasília porque um locutor de Muzambim chamado Reis Policarpo Dias, amigo do Zé Silvério, que na rua o jogo precisava de um repórter. Fui lá e quebrou o galo, Goiás e Corinthians. O Casagrande perdeu um pênalti no primeiro tempo, ou o Sócrates. O primeiro tempo foi 0x0, mas no segundo tempo o Sócrates rebentou com o jogo, era Edson, ex-goleiro da portuguesa, um goleiro baixinho e negro, não pegou nada. Aí, no intervalo, eu tô entrevistando lá o Sócrates, só pôr no microfone, porque eu nunca fui repórter volante. E aí o Faustão pegou e falou assim pro Sócrates, Ô, Sócrates, tava 0x0, o Corinthians vaiado, perdeu o pênalti. Sócrates, o Corinthians não tá jogando bem, mas você fez grandes jogadas, você é o maior, logo, logo no segundo tempo termina, e no segundo tempo você vai jogar bem, você vai ganhar. Ô, Faustão, deixa de ser puxa-saco. Mas ele ria com os olhos, o Sócrates não gargalhava, ele ria com os olhos. Deixa de ser puxa-saco, você tem que dar nota zero pra mim, eu não joguei nada. Foi os Goiás e Corinthians nos anos 80, 70. É, você sabe que ele foi, acho que o primeiro cara que falou pra mim na época da Rádio Globo, que ele era repórter e tal, acho que eu fiz uma pergunta uma vez pro Dino Sani, eu levei uma... Sarcástico, sarcástico. Era Corinthians e Ponte, lembra que tinha jogo domingo de manhã? Tinha. E eu fazia aqueles jogos quase todos, ia fazer jogo... O Fausto Silva foi narrador do Desafio ao Galo, não sabia? Ah, eu lembro um pouquinho. Eu tenho fotos dele no que me levou do Desafio ao Galo. Eu fiz uma pergunta pro Dino Sani na Ponte Preta, o Dino tava na ponte, o Dino me deu uma resposta no pescoço, assim, arrebentou. Aí o Fausto brincou, do outro lado, o Dino fez sorbolha, aí depois ele falou pra mim assim, a primeira pergunta faz mais doce, na segunda você pega mais pesado. Nunca esqueci isso, entendeu? Que é uma saca... Por isso que essa coisa de brincar... Eu acho que ele vai brincando e depois ele dava uma mais... Mas assim, artisticamente, ele, o Roberto, o Wanderlei, repórteres assim, acima da média, né? Artisticamente. Você sabe que o Fausto ajuda umas 10 pessoas, ele ajuda uns 40, 50. Desde Erci Gonçalves, ator, decadente, cantor... Discretamente como deve ser. Teve um ex-colega de rádio que trabalhamos juntos, pediu mil reais pra ele. Sabe o que ele fez? Mandou 30. Rapaz que não mora em São Paulo. E um outro colega nosso perdeu uma ação judicial, eu fiz uma vaquinha, da Atena deu dinheiro também, precisávamos de 10 mil reais de várias pessoas. Sabe o que o Fausto fez? Mandou 50. E aí, e quando... Hoje ele é trilionário, mas quando ele era pobre, olha o que ele fez. Osmar Santos tirou o Fausto Silva do plantão esportivo permanente, me colocou. E o Fausto foi ser repórter. Aí calhou logo na primeira semana, Kleber, um amistoso em 73, Brasil, Itália, lá na Itália. Naquele tempo o rádio levava todo mundo. Todo mundo. Então foram Osmar Santos, que era o Neymar da época, Ville Gonze, que ainda era o titular, mas Osmar já estava assumindo, Orlando Duarte, Cláudio Carçugui, que era italiano, tinha que ir também, Cândido Garcia, Fausto Silva e Bento de Oliveira. Foi um amistoso. Muito bem. Aí na outra semana voltaram de viagem, o Fausto foi lá no plantão esportivo, era uma salinha do Homem do Tempo, Narciso Verniz, que ficava na Rádio Record. Aí ele foi lá numa gavetinha, ele tinha lá umas agendas, umas canetas, umas coisas particulares dele, porque ele era o plantão reserva do Narciso Verniz e na quinta e no sábado que eu assumi. Ele pegou, me beleza, pegou aquilo, aí ia saindo, eu falei assim, ô Fausto, que beleza essa tua jaqueta, hein? Uma jaqueta de couro. E ele perguntou, ah, eu comprei lá em Roma e tal. Eu falei, ah, legal, o plantão esportivo, com o José Laforé, Henrique Rangel, aquele negócio todo. Chega o Fausto com um embrulho. O Fausto falou assim, ô Milton Neves, trouxe pra você aqui, peguei e abri. Eu falei, Fausto, essa jaqueta é couro de antílope, eu falei, mas por que? Você gostou, eu tô te dando. Eu tenho ela até hoje. Eu vou botar na internet daqui uns dias no Instagram, porque eu vou tirar a foto, eu vi ela outro dia lá no meu close lá, que tá uma bagunça, que minha mulher tá viajando. Lá está todo mundo viajando, contando papo, meu filho com a noiva tá na Islândia. Voltando banca. Na Tailândia. O Fábio, teu amigo, tá com a esposa e as duas netas em Paris. O Milton Neves Neto tá em Nova York com a noiva e a minha mulher também, que tá voltando essa semana. Mas aí o Fausto voltou de viagem e ele foi levar pra mim a jaqueta dele. Ele sempre foi assim, sempre foi assim. Eu conheci, assim, 80. E era cara de ficar sentado com a gente na central e comer bolinho na padaria da esquina. Sempre foi assim. E eu fui no primeiro casamento dele em Campinas, na Fórmula Rural Willis e sentamos lá na igreja. Eu, Antônio Delfiol, Reale Júnior, etc. E tal. E ele casou com uma moça bonitinha, bonita assim, mas magrinha e pequenininha. O Faustão, naquele tempo, pesava uns 300 quilos. Aí o Antônio Camargo, Delfiol, o homem do Mappen, ele era gozador, sabe, sarcástico, baixinho, sabe? Ele vira e fala assim, esse casamento aí não vai durar um semestre. Aí o futebol de Wilson, o futebol de Wilson, porque um grandão, uma pequenininha, não vai dar certo. E não deu mesmo. Mais uma voz da história. Mauro Pinheiro, o comentário do jogo. Bem, o Palmeiras agora deve estar rezando para acabar o jogo. Porque, na verdade, caiu bastante a produção do time do Palmeiras, que está caindo a cada minuto que passa. E o Internacional, menos por acerto seu, mas mais por essa queda de produção do time do Palmeiras, passou a atacar mais. E chegando com algum perigo, coisa que não aconteceu absolutamente no primeiro tempo. Mauro Bezerra Pinheiro. O senador. O senador. Estava, fumava chá. E para terminar, porque você começou falando dele, vamos terminar com ele no ar. Bom dia, Milton Neves. Estou ouvindo você, você faz um bom rádio, Milton Neves. Mais uma vez, Hélio. Bom dia, Milton Neves. Estou ouvindo você, você faz um bom rádio, Milton Neves. Mas eu faço mesmo, viu? Porque você sabe que eu montei mais um portal agora, modéstia.com.br. Entendeu? Porque agora... Mas esse é só seu, né? Esse é só meu. Não divide comigo. Porque é o seguinte, eu recebi um e-mail agora no Natal do Marconi, Marconi mandou, olha... Que elegância. Estou feliz, viu? Porque eu só inventei o rádio porque eu sabia que um dia você ia nascer. Entendeu? Oi? É, é... Marconi falou, eu inventei o rádio porque eu sabia que um dia você ia nascer. Estou orgulhoso. Eu estava agora de férias e um amigo mandou um link do Hélio. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas dele, vi a entrevista que ele fez aqui na Bandeirantes com o Chico Anísio por causa do Roberto Valteiro. Vi uma entrevista que ele deu para a Sônia Abrão, acho que na Rádio Capital, e a Sônia fala no trecho que foi a última entrevista que o Hélio deu. Eu não tive o prazer de trabalhar com o Hélio. Conheci o Hélio, vi o Hélio duas vezes, e assim, as duas vezes foi assim. a primeira vez eu fui pedir emprego. Tinha saído da Rádio Globo e ele tinha voltado para cá. E eu tinha trabalhado com o Roberto Curado, que foi chefe de produção do Hélio. Era muito amigo do Hélio, sucedeu o Hélio aqui na Bandeirantes. Aí ele falou, por que você saiu de lá? Eu falei, ah, Hélio, incompatibilidade de gênios. Ele falou, não tinha nenhum lá, né? Não tinha nenhum lá. Agora, Cléber. Não tinha nenhum lá. Será que você, efusivamente, o rádio ainda não tem imagem, mas você efusivamente abraçou uma pessoa que adentrou o estúdio? É. Eu quero fazer uma pergunta final para o senhor. Um desafio. Esse dia que eu for diretor artístico, vai apresentar o programa. Tá, você vai falar lá. Vai ser de madrugada porque ele não quer. Ele está muito bem aqui no Grupo Bandeirantes, o Mário Baceio adora, como todos nós. Mas é o seguinte, você fala lá com os Marinhos, vai levar Cláudio Zaidan para ser comentarista titular da Rede Globo com salário de 5 milhões por mês, 5 milhões por mês e participar dos programas na hora do almoço todo dia. Chega um pouquinho antes, faz uma maquiagenzinha. Todo dia. Para tirar o brilho. Desde que tem, que aceite ser maquiado. Não, tem que tirar o brilho. Aí sabe o que ele vai falar? 5 milhões por mês? Acabou. Maquiado? Não quero. Onde é o homem? Não maquia. Esse negócio de passar as coisas na cara. Conta para ele. Ele não aceita. Se eu tivesse vindo com a minha bolsa, eu mostrava para ele. Agora tem um que é só uma pomadinha, parece uma pomadinha, é um creminho, só para tirar o brilho. Está nem lavado. O Zaidan, nem uma pomadinha. Sabe que é legal, Cleber? Primeiro é, muito bom ter você aqui. O Cleber, aliás, me deu a honra algumas vezes de participar do Caminho do Sol. Teve até um dia que... Mas o senhor devia voltar também naquilo lá. Que aquilo nunca... Ninguém fez madrugada como o senhor em duas rádios. Mas o interessante, Cleber, é que todo mundo que o Milton imita é sempre o Nelson Rodrigues. Eu não sei. Todas as imitações que ele faz é do Nelson Rodrigues. O único que ele não imita é o Nelson Rodrigues. Mas, Cleber, então você pode... Você está autorizado. Chega amanhã, traz a proposta registrada em cartório. Cinco milhões por mês. Você já... Empresaria. Já tinha, entendeu? Uma cobertura no Jardim Botânico. Cinco milhões. Ele vai ser o comentarista do Globo Esporte, dos jogos... Programas do Esporte TV. Todos. Mas tem que... Artigo número um. Maquiar. Tem que maquiar. Ele vai falar. Homem... Homem não maquiar. Olha lá, o Nelson Rodrigues, está vendo? Homem não passa... Sabe por quê? Homem não passa pó na cara, não. Eu não aceito. Ele que falava com o Nelson Rodrigues ao telefone. Eu que atendi. O Nelson gravar. Eu era a rádio escuta e o Nelson ligava e eu pegava a ligação ao cobrar. Passava os resultados dele? Não, ele ligava para fazer... O Fernando Verde Melo contratou o Nelson Rodrigues. Aí ele gravava lá. E o som era ruim e a voz dele horrorosa. E eu falava para o Fernando, Fernando, esse véio é muito ruim. Você sabe quem é esse véio, o seu caipira burro. Eu falei, ele pode ser bom para escrever, para não sei o quê, mas no rádio não presta. Não é que ele pode ser bom, ele era gênio para escrever. Não, mas para falar era uma porcaria. Não, mas as tiradas valiam tudo, não tinha voz. Mas enfim, aceita os 5 milhões por mês, maquiado todo dia. Ele dizia que ele ia no Maracanã, aí terminava o jogo, eles saíam juntos. É. E o Nelson Rodrigues estava para ele assim... Para quem? Para o Armando Nogueira. Para o Armando Nogueira. O Nelson falava assim, Armando, o que achamos do jogo? O que achamos do jogo? Aí ele ia escrever. Aí quando chegava no debate à noite, como é que chamava o debate lá? Facite. Mesa Redonda Facite. Propaganda, já naquele tempo. Quando chegava no debate, o Armando repetia todas as impressões que ele teve do jogo, aí o Nelson discordava de tudo. Aí o Zé Maria Escaça falou para ele, ô Nelson, fora com isso. Você dormiu o tempo todo, você não está prestando atenção no programa, você está dormindo. Eu dormindo, vejo o jogo maior do que você. Aliás, a prova disso é que antes dos franceses, foi ele que se referiu a Pelé como rei. Foi no jogo contra o América do Rio e ele se refere, eu tenho o texto em que ele escreveu isso. Eu vi o texto outro dia. Bem antes da Copa. América e Santos, né? Chamam o Pelé de rei. Mas eu quero saber da proposta. Cinco milhões por mês. Artigo dois. Artigo um. Tem que maquiar. Aceita, Zaidan? Nem um pozinho. Você sabe que esse... Homem não passa... É que ele falou que você não faz programa na TV aqui, no grupo. Não faz. Não faz. É o Cascata. Não faz. Não faz. O homem que é homem... Ele ainda está no tempo do pó de arroz. Ele falou para mim, eu não aceito passar pó de arroz na cara. As várias vezes em que estive em um programa ou outro, em uma delas eu passei estranho, entendeu? Olha lá. Agora é o seguinte... E ele quando faz programa, você nem percebe que ele está maquiado. Não. O Milton não, de jeito nenhum. Pode disfarçar a feiura. Mas o Kleber, o Kleber uma vez a gente estava conversando aqui no Caminhão do Sol, por quê? Ele estava no Rio de Janeiro, ele ia transmitir um jogo de vôlei. Olimpíada da China, não é? Não, não. Era aqueles jogos. Que também não é fácil. Não, não, não. Era aqueles jogos, viu? É o ritmo. É, está louco o vôlei. Ah, não. Mundial, né? No Japão. Mundial, exatamente. Então, ele estava no hotel, tal, não sei o quê. A gente conversando, ele pegou, no ar, ele pegou e falou assim, bom, agora eu tenho de ir. Ele tenta fazer o jogo, ir lá para o Jardim Botânico, ele pegou e falou assim, agora eu vou, vou fazer concorrência para você. Mas você que faz isso comigo muito é o Oscar. Oscar Ulisses. Que jogo vocês vão transmitir? Tal jogo. Hum, que sorte, hein? Nós vamos transmitir outro. Então vocês não vão perder com a gente. O Oscar Ulisses, quando chegou, apareceu torto de tudo lá na rádio. Irmão do Osmar. Aí o nome dele ia ser Ulisses Cardoso. Foi o nome batizado. Você chegou a... Reportinho ruim. Por que Cardoso? Cardoso era artístico? Reportinho ruim de rádio e de futebol, no começo. Primeira semana, Ulisses Cardoso. Aí o Randal Juliano chegou no Osmar e falou, Osmar, esse nome aí não pode, porque no passado tivemos um cronista aí chamado Ulisses Cardoso, que não era boa pessoa. Aí mudou para Oscar Ulisses. Entendeu? Aí fomos fazer carnaval. Descemos a Azeitona, motorista, eu e a Azevedo Marques ficamos no mesmo quarto. Você sabe... Morreu o Azevedo. Oscavo Henrique e a Azevedo Marques. Campeão mundial de ronco. Entendeu? E o Oscar Ulisses é inacordável. O Milton Barron exigia todo mundo pronto às sete da manhã. Mas nem com um tiro ele não acordava. Ele não acordava. Ele acordava às oito, nove, dez horas da manhã. Ele não é assim? Não, agora não sei. Você tem dormido com ele? Não, não sei. Mas ele, quando ele veio trabalhar aqui, ele veio trabalhar aqui em 79. O pessoal trouxe ele da PAM para cá para ele ser narrador aqui. É aqui, trabalhando na Bandeirantes. Aí criaram um programa que tem até hoje o nome do programa Concentração. Isso. Que era onze e meia da manhã. Que eu apresento às quartas. Você faz antes das transmissões, né? E o programa era um programa diário. A Bandeirantes tinha as mais mais da Bandeirantes, dez horas da manhã, que ia até meio-dia. E aí tirou meia hora das mais mais e entrou... Era Marcos Baby durante... É, depois o Ney Costa e tal. E aí depois mudou. Veio o Edson Guerra. Enfim, o Oscar fazia um programa onze e meia da manhã. Concentração. E ele falava... Aventaram um programa de madrugada para mim. Onze e meia da manhã. Edson Guerra. Era um locutor espetacular. Pós-linda. Está vivo? Não. Mas ele era bom demais. Gravava os grandes comercials. Conheci aqui. Conheci aqui. Tem tanta homenagem para você. Essa relação de locutores que você apresenta aí. Ferreira. Humberto Marçal. Humberto Marçal. Mostra. Olha aqui. Carlos Alberto Júlio. Milton Kleber Zaidan. Imperdível. Parabéns. Tinha que estar em horário nobre. Milton Neves. Dá uns trocos do teu dinheiro. Você está tão rico. Traz o Kleber. Porque ele está meio duro lá na Globo. Para ele fazer meia hora todo domingo. Oxalá eu tece. O Marcos Josimar. Lá de Bonfim Paulista. E o filho Alexandre. Saudando aqui o Kleber Machado. O Marcos que é professor. E é bom que só vem os elogios. O Adilson Meneghete. O Marcos Muzac. O Edson Gonçalves. Que está dizendo que o Milton Neves é o Nelson Rubens. Diz que você é o Nelson Rubens. Eu apenas tenho uma lei. Contou para mim eu conto mesmo. Igual a história da maquiagem. Olha. O Fantástico tinha que fazer uma matéria com esse homem. É. Cinco milhões por mês. Mas tem que maquiar. Tão mal feito. O seu som não está bom. O Manuel avisa que o seu som não está bom. O meu? É. Não sei porquê. Por quê? O Manuel é o filho dele. E o nosso? E o nosso? O nosso está bom. O Cleber Machado. Você passa ali no corredor quatro. Tem um cachê. O seu microfone é padrão bandeirantes. O Guilherme paga um café ali. O seu microfone é padrão bandeirantes. Você é muito simpático. Você é muito simpático. É uma estrela. Entendeu? E ele falou aqui de um amigo em comum. Um cara assim que eu gostava demais. Que vinha todas as madrugadas. Porque ele ficava preparando o jornal. O Alberto Curado. Eu liguei uma... Eu não conheci. Eu liguei uma... Não. Eu comecei a trabalhar na... Pra valer em rádio. Eu comecei a trabalhar... Pô, aqui cruzei com ele ali embaixo. Onde hoje é Band News. Era um bar, né? Departamento Comercial da Bandeirantes. Já não era. Não era ainda. Era mais pra cá. Ali era um saguão. Aí eu trabalhava com um departamento de publicidade. Como eu te falei. No departamento que recebia as autorizações comerciais. Aí fazia a programação, a tripa e tal. Aí eu nunca lembro... Uma das meninas... A Tânia era filha do Roberto Silva. Trabalhava lá. O Sr. Tomás era o chefe. E a Mara era a outra garota que trabalhava lá. E eu tava no dia... Falei, pô... Queria ir pra artística. Pô, queria trabalhar lá na artística. Pô... O cara trabalha lá na sala que meu pai trabalhou e tal. Aí ela falou assim... Fala com o curado. Ele é gente boa. E perdeu um monte de gente que foi embora com o Hélio. Pra capital. Pô, eu, moleque, 17 pra 18 anos. Cruzei com ele no corredor. Falei, sou curado. Eu queria trabalhar com o senhor lá. Na programação. Ele olhou e tal. Tratou super bem. E acabou me levando lá. Aí depois eu fui descobrir que os caras que saíram eram todos os caras consagrados. Os caras experientes. Pedro... Como é que ele... Pedro Alcântara? Não, não, não. O Pedro, que foi diretor artístico depois. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas Zé Marisca Kett. Eram os caras que trabalhavam na equipe do Hélio. Na equipe de produção. E eu falei... E o cara me pegou. E depois me levou pra Rádio Globo. Então esse cara... E aí eu ouvi ele um dia fazendo com você. Isso. E liguei pra cá de madrugada. Três horas da manhã. Por favor, o curado. Ele atendeu. Aí eu fiz uma piadinha com o que ele falou. Só me faltava essa. Três horas da manhã. Falei, porra, curado. Sou eu, curado. Ô, Cleber. Então pra terminar. Agora treze e treze no meu quântum. Eu sou contra a propaganda. Mas eu tô falando aqui do celular quântum. É um problema de ordem amorosa que eu tô descobrindo coisas que você não... Que isso? Elô Campanholo escreve. Você é um traíra. Eu ou você? Não, eu tô deixado. Não, eu tô falando pra você. Elô Campanholo. Cleber Machado, você é um traíra. Você prometeu o casamento pra mim durante dois anos. Ah, certo, certo. Namorei você cedo à tarde, à noite e de madrugada. Dediquei toda a minha beleza e também a minha juventude ao seu amor. Mas você me trocou por outra. Olha quanta boa. E na época eu quase suicidei. Não gosto de você. Nunca mais trabalharei com você. Porque você me abandonou no pé do altar. Elô Campanholo. O legal do... Nelson Rubens. O legal do Milton é o seguinte. É que você sabe quando ele tá inventando o texto, né? Porque é ruim, né? Então ele fica olhando assim. Você vê que ele não tá olhando nada. E o improviso falha. Não tá lendo coisa nenhuma, né? Mas, ó, Sérgio César, Edson Gonçalves, Carlos Casanova, Frespaz e Assis, Ercílio Benassi, Francine Vieira, Emanuel Oliveira da Silva. Todos saudando o Kleber Machado. Kleber, obrigado, viu? Imagina, olha. Olha, eu queria dizer pro ouvinte da Rádio Bandeirantes que o nosso... Esse aqui é o Guilherme Herédice, mate, o popular tesonildo. É lá. Porque ele quer... Outro dia ele queria entrevistar o Vicente Matheus. O que você acha, Milton? Eu acho legal, pode botar ele no ar. Mas tem um probleminha, tesonildo. Ele morreu. Não, não tem problema. Eu vou ver. Eu acho. Ele acha todo mundo. Aí ele falou... Ele ligou pra mim e falou, ó, vou trazer o Kleber... Vamos entrevistar o Kleber Machado. E ele é tão legal que ele falou que se precisar, ele vai lá. Ele vai na rádio. Não precisa ir no telefone. E o cara veio, Zaidan. E não cobrou nem Uber. Você sabe que eu fiquei... Você tem que andar mais... Você tem que cobrar mais... Você tem que andar mais... Ele guarda o cop, lá do americano. Eu cheguei a ficar assim. Quando ele me ligou, eu falei... Bom, legal. Aí eu falei, conversa lá, tal. Precisa pedir, tal. Ele falou, ah, estou para. Eu falei, tem certeza? O Milton Neves? O Milton Neves não é muito com a minha cara, pô. Não, o Milton Neves vai ficar feliz. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá, vai. Posso ir lá? Se der, posso ir lá? Porque eu acho assim... Eu acho o rádio um veículo tão extraordinário. O ambiente, esse papo de vocês, quando você dá o toque na mesa pra botar tal coisa. Que isso que eu fico lembrando do tempo, foi onde eu aprendi a trabalhar, entendeu? E eu só trabalho com operador, porque tem gente que opera. Eu, se não tiver operador lá, saio do ar a raio. E dessa entrevista do Hélio Ribeiro, ele fala assim, pô, é a primeira vez que eu estou aqui olhando pra alguém e não pro meu operador. Que era... O Hélio, às vezes, não tinha... Não podia ninguém chegar, né? Ficar no estúdio e tal. Então, assim, o ambiente... Foi o que eu falei pra ele. Pô, eu queria ir pra curtir o ambiente, pra ver e tal. Eu acho, assim, um veículo legal. Aí, pô, foi muito bacana, muito bom. Ó, outra mensagem no quanto aqui. Vou processar Kleber Machado e Milton Neves. Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. Estava na cara. Vocês insinuaram que eu sou mal-humorado. Aí ele falou assim... Agora conta aqui, pô. Olha aqui, ó. Wanderlei Vila Nova, meu eterno diretor do Roleta Russa na Record e o atual diretor do programa do Amaury Júnior aqui na Bandic Strad, dia 27. Wanderlei Vila Nova. Nasceu no mesmo dia que eu, 6 de agosto. E tá dizendo que isso é verdade, o Zaidan. Parabéns. Entrevista inesquecível, gostosa, dinâmica, curiosa. Você e Kleber, duas figuras extremamente simpáticas. Agora, o Zaidan, eu vou maquiá-lo. Porque ele estará no programa do Amaury Júnior. Boa. E o Edson Edinho Teodoro também aqui. Agora, Kleber, só tô esperando então você comprar a sua rádio. Sim. Ou tornar-se diretor de uma delas. E o nosso projeto... Não, vambora. Agora vem a Rádio Terceiro Tempo FM no Guarujá. Opa. Agora que eu digo... Um minuto a gente vai limitar um pouquinho a liberdade. Precisa segurar um pouco. O Kleber, eu ganhei a grande Rita Cábia. Mas vamos faturar com ele. A gente dá o domingo pra ele. Dá o domingo pra ele. A Rádio Terceiro Tempo FM, será a parceira de Mário Baceio, que é no nosso grupo. Eu ganhei uma concorrência, uma licitação. Faz 100 anos. Em 2001. É, bom. Eu ouço você falar disso, faz 100... Esse tempo já tem o oitavo tempo. Aí o segundo colocado recorreu. Demorou uns quatro anos e tal, ganhei. Aí depois, vamos sair a rádio agora, 2005, 2006. Aí o terceiro colocado recorreu. Demorou uns cinco anos. Ganhei. Aí quando... Ah, agora sai a rádio. Aí entrou uma rádio lá de Cuiabá. Ganhei semana passada, retrasada. Não, não. Dezembro. Dezembro, antes do Natal. Só que agora tem que ir pro Congresso Nacional e depois pro Presidente. Ainda vai esperar mais uns três anos. Mas lá estará Zaidan comigo, mas maquiado na rádio. Onde é? Guarujá? Guarujá. Aí foi concessão. Você não comprou a rádio pra ganhar a concessão. Não, licitação. Só que tem que pagar uma... Era uma ferpa muito grande pro governo. Só que demorou tanto que agora essa ferpa virou o dobro, porque corrige o valor antigo. E muitos ganhadores, como o João Carlos de Gênero, o Mahá de Taubaté, o pessoal tá na justiça entendendo. Olha, mas atrasou por culpa de vocês, porque eu tenho que pagar o valor da licitação. Mas agora tem uma lei nova lá do Kassab, que o pessoal gosta dele, que tem que corrigir o valor. Mas não faz mal. Nós paga pra ajudar o governo que tá precisando de dinheiro. É perto da praia, ó? Não, é no Guarujá. Ah, você não sabe onde é ainda, né? Não, a rádio ainda é um ar. É algo etéreo ainda. Não, vai demorar ainda um tempão até ele alugar a sala. É igual uns apartamentos que eu comprei de Rafael Horn e Alan Horn, que eu comprei ar. E só tem ar, né, Rafael? Tava aproveitando pra cornetar os caras. É, Rafael Horn. É, Alan Horn. Vocês venderam o ar. Um abraço pra você, viu, Kleber? Muito obrigado. Por enquanto, a rádio Terceiro Tempo é uma abstração. É, mas oficialmente ganhou. Agora tem que tramitar no Congresso Nacional e na Presidência da República. Vamos lá. Aqui a bola não para nunca. Mas até lá eu serei Presidente da República e a rádio é minha e pronto. Ó, muito obrigado pela recepção, pelo carinho. Não é nem uma entrevista, como eles falaram aí. É uma conversa super legal. que a rádio é um espetáculo. Obrigado mesmo pela atenção. Mas viu, mas você foi bem. Eu acho que você tem futuro. Obrigado. E finalmente você teve audiência na vida, né? Porque ninguém vê a Globo. É. Ganhei o domingo. Um abraço pra você. Obrigado.